Olá pessoal, Marcos Rumon, aqui com vocês na nossa série Badman Diary e agora vamos para o capítulo Nenhum Amigo, Nenhum Amigo, estamos com febre, de resto estamos bem. Vamos ver se quem traduziu errado foi eu, Todoraria. Nossa, os caras pagaram... para alguém traduzir para eles, e os caras traduziram, Todoraria. É complicado, né? Complicado... Bom, vamos lá então... Uma coisa, eu esqueci a tecla de atalho do revólver... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Não tem... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não está faltando nenhum negócio ainda. Eu posso abrir a porta só assim? Obrigado, é uma rara surpresa. Você quer falar sobre a D&D? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 A é menor que B, B mais A dá 70. Tipo de ritz. Tipo de ritz. Tipo de ritz. D é menor que E. D é menor que E. Ah, aqui está com uma a mais. There you go. Let there be light. I'm so scared. Oh. E aí a Gazo deve falar assim viu eu não falei que vai precisar de mim E aí Tchau, tchau. Aviso, a quem quer que leia isso, volte ou não sobreviverá. Agora você encontrou munição para essa revólver. Pressione seu revólver com e R para carregá-lo. Pressione para mirar e o outro para atirar. Agora o que? Você realmente teve que atirar assim e atirar seu peso. Mas eu tenho uma arma agora, cara. Quando seus amigos vêm, eu vou fazer exatamente o que eu fiz para você. Tenho que me acostumar. Agora a maré está mudando. Finalmente matei uma daquelas criaturas com a minha nova companheira. Nada bem que encontrei esta arma. Caso contrário, eu estaria mesmo ferrado. Escape do sistema de esgotos. O que eu ouço? Crumbly, é você? Come to daddy. Crumbly, caramba. Olha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não sabia do que ele ali, está na posição muito estratégica. Eu dei bobeira mesmo de não ter olhado. Eu vou te dar uma olhada. 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 Estou com 8 balas mais 23 de reserva. Eu acho que posso atirar um pouquinho. Eu vou te dar uma olhada. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?